Olha a responsabilidade desse caminhoneiro, velho Tô show na traseira do Vectoroso Grupo São Cristóvão AXQ Dá pra ver se eu consegui ler o final da placa 82 Tem que segurar pra 60 que tem radar Cadê a forma do radar? Tá ali Tem dois radars aqui AXQ 4269 Ó O outro já perdeu o freio e já foi pro canto Olha o jeito Tô a 110mph atrás do cara Tô a 110mph atrás do cara E aí 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 Ô São Cristóvão Tá com pressa? Ô São Cristóvão Tá com pressa? Ó São Cristóvão E aí 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 O tango da Sangristávão está com pressa? É para Alcária. Jesus amado. É, vai ver. Os dois estão voando ali. Obrigado.